Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns problemas contextualizados de funções afins. Eu sou o professor Fábio Luz e nossas aulas estão sendo com o professor André, professor Creito e o professor Nilmar. E aí o que são esses probleminhas? Para a gente é interessante entender esses problemas contextualizados porque eles caem muito na prova do Enem. E aí se você sabe interpretar bem o problema, você resolve tranquilamente a questão. Então hoje a gente vai fazer alguns probleminhas contextualizados aqui com relação a função afins, utilizando tudo que os outros professores já falaram nas aulas anteriores. E aí o nosso primeiro probleminha é um probleminha do Enem, prova de 2016. Probleminha bem interessante, mas que se a gente conhece a função afim, resolve tranquilamente. O que diz o problema? Uma cisterna de 6 mil litros foi esvaziada em um período de 3 horas. E aí na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas duas horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico, na sequência da questão, formado por dois segmentos de reta, mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Aí tem aqui, mil litros por hora, mil e duzentos e cinquenta litros por hora, mil e quinhentos litros por hora, dois mil litros por hora, ou dois mil e quinhentos litros por hora. E aqui tem o gráfico que a questão fala. E aí ele já fala, o que é vazão? Ah, é a quantidade de litros que sai por hora para esvaziar a bomba. Tranquilo? Então, mesmo que eu não soubesse o que era vazão, eu resolveria a questão. É quantos litros sai por hora? É a questão disso seguinte, ó. Na primeira hora foi utilizada só uma bomba, e aí, depois, nas duas horas seguintes, foram utilizadas duas bombas. É o que é interessante a gente ver, ó. Que aqui são duas funções do primeiro grau. Por quê? Porque são duas retas. Só que elas têm inclinações diferentes, ou seja, o coeficiente angular das duas são diferentes. Mas, ó, outra coisa que é importante a gente saber. Que na primeira hora, o volume caiu de seis mil para cinco mil, ou seja, o volume diminuiu mil litros. E aí, na segunda hora, caiu de cinco... Nas duas horas seguintes, caiu de cinco mil para três horas. Sabendo disso, vamos tentar entender a questão para resolver. Aí, eu resolvi colocar a figura aqui novamente, para ficar melhor da gente fazendo as nossas contas. Vamos lá, ó. Como é que a gente vai resolver a questão? Primeira coisa. Na primeira hora, só tinha uma bomba funcionando. Então, é muito fácil perceber qual é a vazão dessa primeira bomba. Por quê? Porque em uma hora, diminuiu quantos litros? Caiu de seis mil para cinco mil. Então, na verdade, diminuiu mil litros. Ou seja, se ele disse na questão que a vazão das bombas é em litros por hora, significa o quê? Que em uma hora, diminuiu mil litros. Então, a vazão da primeira bomba é quanto? É mil litros por hora. Por quê? Porque em uma hora, diminuiu mil litros. Então, eu já sei qual a vazão da primeira bomba. Então, eu vou chamar aqui de V1. V1 é igual a mil. Por quê? Porque diminuiu mil litros em uma hora. Beleza? Aí, agora, só que ele não quer a vazão da primeira bomba. Ele quer qual a vazão da segunda. Vamos lá. Nesse segundo intervalo de tempo, o que eu sei? Que nesse intervalo de tempo, de uma para três horas, se passaram quantas horas? Duas horas, correto? Ou seja, em duas horas, qual o volume de água que foi diminuído? Ah, o volume era de 5 mil, ele terminou em quanto? Terminou em zero. Ou seja, essa caixa foi totalmente esvaziada nas próximas duas horas. Ou seja, eu sei que trabalhando as duas bombas, em duas horas, esvaziou quantos litros d'água? 5 mil. Então, vamos calcular aqui a vazão das duas bombas juntas. Por quê? Porque aqui tem duas. Então, a vazão é o quê? Eu sei que diminuiu 5 mil litros em quantas horas? Em duas. Então, se eu quiser saber a vazão de litro por hora, basta eu dividir 5 mil por 2. Todo mundo concorda? 5 mil por 2, não é quanto? 2.500 litros por hora. Então, aqui, nesse intervalo de tempo, Bom, em intervalo de tempos iguais, aqui no eixo Y também, ele diminui com quantidades iguais. Ou seja, aqui passa uma hora, diminui quantos litros aqui? 2.500. Aí, aqui passa mais uma hora, diminui quantos litros aqui? Mais 2.500. Então, a vazão das duas bombas juntas é 5 mil por 2, que é 2.500 litros por hora. Mas ele quer saber a vazão da bomba 2. Se das duas é 2.500 litros por hora, e da bomba 1 é 1.000 litros por hora, como é que eu faço para saber quem é a vazão da bomba 2? Ah, então basta eu diminuir a vazão das duas, da vazão da bomba 1. Então, a vazão da segunda bomba é igual a V2, que é o que eu quero. Ela é igual a quem? A vazão das duas, que é 2.500, menos a vazão da primeira, que eu já sei que é 1.000 litros por hora. Ou seja, 2.500 menos 1.000, vazão da segunda bomba, 1.500 litros por hora. Então, é uma questão bem interessante, mas que usa a ideia da função afim. Beleza? Porque a função diz que em intervalos de tempos iguais, aqui também tem variações iguais no eixo Y. Outra questão do Enem, para a gente interpretar, e se interpretar bem, a gente percebe que facilita muito a nossa vida. O que diz a questão? O prefeito de uma cidade, às vezes, construiu uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação, na qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou R$ 100,00 por quilômetro construído, a crescer de um valor fixo de R$ 350.000. Enquanto a segunda cobrou R$ 120.000 por quilômetro construído, a crescer de um valor fixo de R$ 150.000. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia, que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das duas propostas apresentadas? E aí, o que é tornar indiferente? É quando as duas tiverem o mesmo custo, beleza? Então, tanto faz escolher uma como a outra. Porque se uma estiver mais cara que a outra, a gente vai contratar a mais barata. Aí, aqui tem algumas equações. Mas, ó, é um problema típico de função afim. Como é que a gente vai resolver? Vocês assistiram nas aulas passadas que uma função afim, toda função afim, ela é do tipo AX mais B. Onde esse A é o nosso coeficiente de variação, né? Esse B é o nosso coeficiente linear. O B não varia, né? Então, é a nossa taxa fixa. E o nosso coeficiente A vai variando de acordo com o gráfico, beleza? Então, vamos tentar montar as duas equações para as duas empresas. Quem é a empresa 1? A empresa 1 cobrou R$100,00 por quilômetro construído, acrescido de R$350,00, de R$350,00 de valor fixo. Então, eu vou chamar de C1 o custo da empresa 1. Ela cobrou R$100,00 por cada quilômetro construído, ou seja, R$100,00, mais, olha a taxa fixa aqui da função afim, mais um valor fixo de R$350,00. Já a empresa 2, eu vou chamar de C2, olha. O que ela cobrou? Ela cobrou R$120,00 por cada quilômetro construído. Está aqui, olha. R$120,00, por quê? Porque é por cada quilômetro construído, mais um valor fixo de R$150,00, ou seja, R$120,00, mais R$150,00. São duas funções do primeiro grau, da forma AX mais B. A diferença é que a variável em vez de ser X é N, mas a função é do tipo do primeiro grau. Tranquilo? E aí, para ser indiferente nas duas, o que a gente deve fazer? Igualar as duas equações. Por quê? Porque elas ambas devem ter o mesmo custo. Igualando as duas, olha. R$100,00, mais R$350,00, é igual a R$120,00, mais R$150,00, eu posso dividir todo mundo por R$1,000, para diminuir aqui esses valores, olha. Dividindo todo mundo por R$1,000, olha. Sai em três zeros, né? Aqui fica só R$100,00, olha. R$100,00, aqui sai em três zeros, R$350,00, aqui sai em três zeros, fica só N, e aqui sai em três zeros, fica só R$150,00. Resumindo, R$100,00, mais R$350,00, é igual a R$120,00, mais R$150,00, alternativa A. E aí, para concluir, o probleminha da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, diz o seguinte, o reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora, enquanto o reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. No gráfico que estão representados no eixo Y, os volumes em litro da água contida em cada um dos reservatórios, em função do tempo em horas representado no eixo X. Determine o tempo X horas indicado no gráfico. Esse X zero é o que ele quer, ou seja, é quando a função aqui B encontra a função A. De cara, a gente já vê o seguinte, que a função A é decrescente, ou seja, o coeficiente angular dela tem que ser negativo. E a B é crescente, então o coeficiente angular dela é positivo. Então, como é que a gente resolve essa questão? Vamos colocar aqui o gráfico novamente. Ele diz o seguinte, que o reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora. E aí, se eu sei que a função afim é do tipo AX mais B, ou B mais AX, tanto faz, a gente vai tentar encontrar a expressão que rege o reservatório A e o reservatório B. Vamos lá. Lembrando que esse A é o coeficiente angular, e esse B é o coeficiente linear. Como é que eu encontro a equação do reservatório A? O volume do reservatório A é igual a... Esse valor onde toca o eixo Y é sempre o coeficiente linear, ou seja, é sempre o valor de B. Eu coloquei ele aqui primeiro para facilitar o nosso entendimento. Ele começa em 720, e aí ele vai perder 10 litros a cada hora. Se ele vai perder 10, aqui é mais ou é menos? Menos, porque dá a ideia de... Perca, comecei com 720, e vou perder 10 litros a cada hora. Então, achei a funçãozinha que rege o reservatório A. Reservatório B, a função é crescente, começa em 60, então, o 60 é o meu coeficiente linear. O volume de B é igual a 60, e ele ganha 12 litros a cada hora. Ou seja, mais 12X. Então, encontrei as minhas duas expressões. O que acontece? Nesse ponto X, zero, os dois volumes são iguais. Ou seja, o volume de A é igual ao volume de B. Então, se os volumes são iguais, nesse ponto, o que vai acontecer? V de A é igual a... Aqui é V de I de B. Tranquilo? Quem é o V de A? V de A é 720 menos 10X, ou menos 10X mais 720, tanto faz. Detalhe, onde tem X, eu vou colocar o ponto X zero. Beleza? Então, menos 10X zero, mais 720, é igual a V de B. Quem é V de B? 60 mais 12X, ou seja, ou 12X mais 60, onde esse X é o ponto X zero. Fazendo as contas, esse menos 10 vai para lá, mais 10, ou seja, 12 mais 10, 22X zero. E esse 60 passa diminuindo, 720 menos 60, 660. Logo, X zero é igual a 660 dividido por 22, X zero é igual a 30. Então, 30 horas depois, os reservatórios têm o mesmo volume. Tranquilo?